Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é João Gabriel e eu vou lá para o Parque Municipal aqui de Iracaju. Gente, cheguei aqui no parque e tiveram umas partes, uma das partes mais lindas, tipo, são esses macaquinhos que ficam aqui, tipo, esses macaquinhos que ficam aqui nesse lugar, eles são muito fofos, às vezes passam e eles ficam aqui nas árvores e, tipo, eles são muito fofinhos. Tchau, tchau. Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje já é outro dia e eu estou indo aqui para a Praia da Costa. Se inscreve no canal, me segue no Instagram e deixa o like e vamos embora para a Praia da Costa. Olha, eu já cheguei aqui na Praia e se liga nessa visão. É muito lindo. Gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Já se inscreveu? Se não se inscreveu, se inscreve, deixa o like, compartilha com os amigos. E fui, falou e fui!